Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar os livros que eu pretendo ler no mês de maio. Dessa vez nós temos tanto a leitura conjunta quanto o clássico do mês, então tem dois livros aí para vocês lerem junto comigo no mês que vem, além de um pequeno desafio que eu resolvi me propor para poder assistir uma adaptação que saiu recentemente e já já vocês vão saber de todas essas informações e dessas leituras especiais. Então se você não é inscrito aqui no canal, chegou agora, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, já se inscreve aqui embaixo logo no começo do vídeo para você não perder. Eu te garanto que aqui tem vídeos muito legais, tá? Eu sou muito legal, você não vai se arrepender de se inscrever aqui. E já deixa seu like aí embaixo também para ajudar na divulgação do vídeo. E lembrando que se você se interessar por algum dos livros que eu mostrar aqui, é só comprar com o meu link que está aqui embaixo também, comprando por esse link, você não paga nada a mais pelo preço do livro. E ainda assim, apoia o canal porque eu recebo uma pequena comissão para investir e produzir conteúdos cada vez mais legais para vocês. Então, vamos lá! Eu vou começar com duas leituras especiais. Não, eu vou começar com as leituras conjuntas, né? Faz mais sentido. Então, para o mês de maio, nós teremos leitura conjunta de Feitiço dos Espinhos. Já está aqui com o marcador. Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. Então, é aquele polêmico livro da editora Literalize. Vi muita gente gostando. Então, eu espero gostar também. Se você quiser ler comigo, eu vou deixar o link do grupo do Discord aqui no box de descrição para você ir lá, entrar no grupo e conversar com a gente sobre essa leitura ao longo do mês de maio. A média, assim, a meta de leitura é mais ou menos os dois capítulos por dia. A gente vai começar a ler ali no dia 3. Então, você ainda tem um tempinho para se organizar para fazer essa leitura. Eu já anunciei essa leitura lá no Instagram. Se você não me segue, você perdeu essa informação. Então, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo também para você ir lá me seguir e não perder os próximos anúncios e ter mais tempo para poder se organizar. A próxima leitura conjunta que a gente vai fazer no mês de maio é Malone Morre, do Samuel Beckett. Isso é o nome dele. E esse é o livro clássico do mês de maio. Ele não é necessariamente do projeto de clássicos, mas eu acabei misturando o projeto de clássicos com o projeto de mil e um livros para o Lente de Morrer. Então, já tem aí vários livros na lista para a gente ler juntos por causa desses dois projetos. E Malone Morre é o livro do mês de maio. Aqui a gente vai ter um personagem que está numa cama de hospital e ele vai começar a inventar histórias para passar o tempo. E não sei se essas histórias vão ser pesadas ou vão ser levinhas. Pelo fato do personagem estar na situação que ele está, eu acho que vão ser um pouco pesadas. Então, já prepara aí o seu psicológico para ler esse livro junto comigo. É um livro curtinho e eu vou fazer um conteúdo especial para a gente ler esse livro juntos. E outra leitura especial que eu separei para o mês de maio é Charlotte's Web. Eu amo essa história, eu amo filme. Eu nunca li o livro, mas eu já assisti muitos filmes, as várias versões. E eu sou apaixonada por essa história da menina que resolve ficar com o porquinho que nasceu menor do que os outros. E ela vai cuidar desse porquinho. E esse porquinho vai fazer amizade com uma aranha que vai ter milhares de filhas, né? Mas três delas vão ficar ali na fazenda e vão fazer amizade com esse porco. E é muito fofa a história, embora um pouco triste às vezes. E no mês passado, em abril, eu li o meu primeiro livro em inglês. E eu fiquei muito animada e resolvi colocar esse daqui. Mesmo tendo muitos outros livros na TBR, eu coloquei esse daqui. Porque eu vi que leitura em inglês não me empaca. Assim, eu li Rain em uma semana. E aí eu tô com a expectativa de que eu vá ler esse daqui bem rapidinho também. Não vai empacar a minha TBR. Então tá tudo certo. O desafio especial que eu vou me propor no mês de maio, na verdade, são dois. Eu vou mostrar aqui o primeiro, que é novo. O outro vocês já conhecem. É a minha loucura de todos os meses que eu faço. E nem sempre cumpro. Mas o desafio especial do mês de maio é ler a trilogia Grisha pra poder assistir a adaptação. Sim, eu quero muito ler esses livros logo. Eu comprei a trilogia usada pelo Mercado Livre, no preço mais acessível que eu achei pra poder ler logo. Só que eu costumo planejar as minhas leituras antes do ano acabar. Então, ano passado, no final do ano passado, novembro, dezembro, eu já tinha todas as minhas leituras desse ano planejadas. E aí eu tive que furar a fila com a trilogia Grisha, porque eu quero muito assistir a série, parece ter uns efeitos bem legais. E eu acho que eu vou gostar da história. Então, eu vou trazer um vlog com o desafio, lendo essa trilogia. Eu não vou falar o tema do desafio, só quero dizer que eu quero ler essa trilogia inteira no mês de maio. E eu fiquei surpresa com o tamanho dos livros, porque eu pensei, olhando assim, parece que eles têm umas 300, 400 páginas. Mas aí eu vi que ele tem 287, então parece ser bem rapidinho de ler. E aguardem aí. Ativem as notificações pra ficar sabendo quando sair o vlog de leitura dessa trilogia, porque vai ser um desafio que eu vi na gringa. E aí eu tô ansiosa pra fazer também, porque eu adoro um desafio, porque me forçam a ler mais. E eu me sinto mais leitora. Óbvio que não poderia faltar um livro de Star Wars nessa TBR, não é mesmo? No mês passado eu terminei a leitura de Traum, que era um livro que eu devia ter lido em janeiro. Por causa de Traum, eu fiquei em fevereiro, março e abril sem escolher um livro novo da minha TBR do projeto de Star Wars. Então agora que eu terminei Traum, eu pude escolher um livro novo. E eu escolhi Tarkin. Tarkin é um dos livros que eu já devia ter lido também, e então eu escolhi ele. Eu tenho algumas opções de livros que fazem parte desse projeto que eu já deveria ter lido. Mas eu não vou ler eles agora na ordem que eu tinha me proposto antes, porque eu acho que agora também não faz muita diferença, já que eu já passei pelo mês de leitura deles. Eu escolhi Tarkin porque o personagem é citado em Traum, e aí eu acho que as histórias vão fazer uma ligação interessante. Não sei se o Traum vai aparecer aqui, mas se aparecer vai ser ótimo também, e aí eu acho que eu vou poder ligar alguns pontinhos aí entre essas duas histórias. Sem falar de alguns outros livros que ele já apareceu também, então já li, já vi muitos personagens falando sobre esse personagem, então tá na hora de ler o livro dele. E aí o nosso desafio especial de sete em sete, né, de ler sete livros em sete dias, no mês de maio é o mês que eu costumo ler romances de época, embora eu não tenha mostrado nenhum até agora, mas eu vou mostrar sete romances de época que eu pretendo ler. na teoria vai dar certo, mas é aquele negócio, né, no papel tudo dá certo, nas contas tudo dá certo, mas na hora que vai colocar em prática não é bem assim. Então eu separei aqui sete romances de época pra ler aí no mês de maio, em alguma semana, que eu ainda não sei se vai ser a primeira semana, a segunda semana, enfim, eu só sei que eu quero muito ler esses livros, e eu espero que dê certo o romance de época, geralmente eu leio mais rápido, e por que que eu leio romance de época em maio? Em maio eu leio mais romance de época do que no resto do ano, porque tem um negócio que eu ouvia aí algum dia, que maio é o mês das noivas, que parece que alguns séculos atrás, maio era quando tinha a estação mais quente, o pessoal tomava mais banho, e aí o pessoal casava mais, porque ficar num lugar, numa igreja, cheio de gente fedendo não dá, né? Então eu acho que é por isso que eu leio romance de época em maio, porque é mês das noivas, e a gente sabe que as mocinhas sempre se casam no final, então eu vou mostrar aqui pra vocês quais são os romances de época que eu quero ler no mês de maio, começando por Belle Époque, Belle Époque, sei lá. Esse daqui a gente vai ter uma sociedade parisiense em que mulheres não consideradas bonitas são feitas de acompanhante pra mulheres consideradas bonitas, pra fazer essas mulheres bonitas parecerem mais bonitas ainda, e a nossa protagonista, ela vai ser uma dessas acompanhantes que faz a outra menina parecer mais bonita ainda, e aí eu quero muito saber o que vai rolar, porque eu nunca vi uma proposta, assim, de história desse tipo, e eu acho que eu nunca li um romance de época que se passa em Paris também. Depois eu tenho duas trilogias pra ler, eu fiquei muito em dúvida se eu lia uma série de cinco livros da Lisa Kleipas que eu tenho aqui, e dois livros romance de época único, ou se eu separava essas duas trilogias e um romance de época único. Eu acabei optando por essas duas trilogias, porque a série da Lisa Kleipas que eu tenho pra ler aqui, me indicaram ler depois que eu lesse os Hathaways, e eu não tenho os Hathaways ainda, então não ia dar pra eu ler essa outra série, porque eu quero ler na ordem, eu gosto de ler, assim, na ordem que os personagens vão aparecendo. Então eu vou mostrar essas outras trilogias que eu separei pra ler no mês de maio. Eu não sei se tá na ordem, provavelmente não, então temos aqui A Filha do Conde, da Lorraine Heath, não sei a sinopse desses livros, então não vou poder falar pra vocês. Desejo e Escândalo, também da Lorraine, e Amor de um Duque, também da Lorraine. Eu não sei a ordem desses livros, porque não tá dizendo, também não sei se faz diferença ler em ordem ou não, mas eu quero ler na ordem, pelo menos de lançamento, porque faz sentido. E enfim. E aí os outros três livros que eu tenho aqui são da Susana Enoch, Como Salvar um Herói, Como Encantar um Canalha, e Como Se Vingar de um Cretino. Eu gosto muito das capas dessa trilogia, porque normalmente a gente vê as mulheres em vestidos maravilhosos, ou o casal, e eu gosto muito das capas dessa trilogia, porque tem aqui os homens e eu achei bem diferente. E foi isso que me chamou a atenção pra ler essa trilogia mesmo, mas é isso. E por último, eu vou retomar a leitura de uma série que eu tinha começado a reler no ano passado, pra poder finalizar ela, e acabei não conseguindo finalizar ela no ano passado, então me sobraram dois livros dessa série pra ler, e um deles eu vou ler agora em maio, que é A Torre do Alvorecer, o livro do personagem que eu menos gosto na série. Eu tô com medo, mas já vi muita gente me falando que se eu não gosto dele na série, eu vou gostar dele aqui, e é isso. Eu espero que eu goste mesmo, porque são 700 páginas, 640, é, 640 mais ou menos. As expectativas não estão muito altas, então talvez o livro me surpreenda, porque eu não quero ir com a expectativa muito alta pra me decepcionar lá no final, e isso afetar o meu gosto, minha opinião sobre a série, e sobre o personagem também. Então, tá aqui, Torre do Alvorecer, pra ser lido em maio, e poder dar continuidade à minha leitura da série Trono de Vida. Então, essas são as minhas opções de leitura pro mês de maio. Eu digo opções, porque assim, não sei se eu vou ler tudo, né? Então, são as opções que eu tenho aí. As prioridades são os livros de projeto, então nós temos Star Wars, Charlotte's Web, que é do meu projeto de ler seis livros em inglês esse ano. É, Star Wars, Charlotte's Web, Trono de Vidro é um projetinho, assim, atrasado, do ano passado, né? Então, tenho que terminar esse projeto esse ano. E, Sete em Sete é um projeto aí, meu aleatório, mas que eu também tô parando de me cobrar tanto, tipo, eu leio o primeiro livro, se eu não quiser continuar o projeto, eu paro no meio, que nem com Percy Jackson no mês passado, eu li o primeiro, não li os outros logo em seguida, nem sei quando eu vou terminar de ler a série de Percy Jackson, mas eu gostei muito da série, então eu vou pegar pra ler os outros muito em breve, mas tem alguns livros, assim, que se eu não tiver afim de ler, se eu ver que vai empacar a minha TBR, que as minhas prioridades estão sendo deixadas de lado, eu vou deixar algumas outras leituras de lado pra poder focar nas leituras que são mais importantes. Então, é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários se vocês vão fazer algumas dessas leituras comigo, se você vai ler Feitiço dos Espinhos, Malone Morre, Star Wars, percebam que eu não coloquei Outlander aqui na TBR, porque quando eu estou gravando esse vídeo, eu não terminei ainda Outlander Resgate no Mar, que é o terceiro volume da série, então como eu não sei se eu vou conseguir finalizar esse livro a tempo do fim do mês, não coloquei outro livro de Outlander nessa TBR, e provavelmente também não vou colocar durante, assim, no decorrer do mês, eu não vou acrescentar o livro de Outlander, o próximo, o volume 4, porque já tem muita coisa que já tem o calhamaço nessa TBR, já tem livro em inglês, e vou deixar talvez para o mês de junho, que aí no mês de junho só tem o livro da nossa LC de 12 livros para esse ano, não vai ter o clássico, então já é um livro a menos de projeto e eu posso encaixar outro, mesmo que esse outro valha por três. Enfim, é isso, eu vou ficando por aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!